O que é isso? Cadê o Dopey Ubi? Para aí, tá um foda-se, mano. Não é pra você entrar lá, não, GB. Você entra lá, fia. Tem que pedir o número. Gente, nem pôr para aí pra agilizar. Dopey Ubi começa, certo? Japonesi? IPR termina? O que é batalha bógris do quê? Só o quê? O que é batalha bógris do quê? Só o quê? Aê, família, quem é a mamãe aqui, tio? Levanta a mão, quem é a mamãe? Só quem é a mamãe, quem não é, não levanta, não. Ah, todo mundo tá levantando, certo? Todo mundo à vontade. Então vamos fazer a vibe, certo, mano? Primeira vez, rapaz, a moça da situação tá falando lá, não pode ir, não, cara. É Guarulhos. Não para não, não para não. Tô vendo que geral é uma mamãe aqui, tio. Só a porreca. Se a mamãe também, né? Vou levantar a mão pra ti. Uh, 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 uh. E só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou vai morrer? Ou vai matar o bar? Mata ele, caralho! Isso encontramos! Caralho! Oh, oh! Oh, oh! Eu amo minha mãe, isso é um fato Só que sinceramente, cê sabe a minha palavra Como amor, minha mãe É por causa disso mesmo que você é odioso Eu vou tirar sua vaga Eu amo minha mãe, eu também amo black Eu também amo fumar logo, logo uns beck Eu amo tudo isso, eu amo minha tech Além de me amar a família, eu também amo o rap Comparou o amor da mãe com maconha Sem maldade, moleque, para de ser um sem vergonha Nunca na coroa vai ser tão baseado Que o amor dela é baseado em fatos reais arrombados Eu rio improvisado, sabe que meu parceiro aqui é o honro legado É verdade, ela é o honro baseado A diferença entre eu e ela, nós somos chapados É chapado mesmo, mas improvisado, mano, esse é o momento Aí sinceramente, a rima, cê não cobiça O valor de uma mulher é muito mais do que sua brisa Eu nunca vou parar com a brisa Sabe por quê? Porque minha família é minha vida Se é que cê entende, eu rimo nessa batida É que minha mãe é o viço Viço em salvar vidas Acabando do frente Não, 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 não Não, não É que minha mãe é o quê? Rimas em 3, 2, 1, prima! Nunca vou fazer isso, é o universo, foi o que você fez no seu primeiro verso minha mãe também é chapada, faço assim que ela mal dorme, vivo com os olhos pequeninos Tá hora, pai, mas minha mãe também é capaz, se mesmo que eu mostro que na base eu sou eficaz a diferença truta entre eu e a minha mãe é que na base quando eu rimo os dois lindas tem a paz É isso, pra mim é pra batalha, pra quem tem esse round, certo? Só o primeiro round, tem com mais, e é isso. Grita em alto e pra lá só, barulho pra quem curte as imagens de UB, NL e Dupre. Diferentemente, barulho pra quem curte as imagens de Japones e Pierre. Dupre e UB 1 a 0, mas nada tá perdido. Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Só que tu bitch, cadê as mãozinha? Que que é ficar rico esse ano, levanta as duas mãos pro rato, certo? Sei que a metade tá pagando, às vezes, ou às vezes você tem muita sorte, mas é isso. Vem, vem, vem! Oh, oh, yeah! Minha boa é culpa inteira, fez brigadeiro com o Scank, o que vocês querem ver é sangue! Minha boa é culpa inteira, fez brigadeiro com o Scank, o que vocês querem ver é sangue! E pelo ou, 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 ou? 1 mais em 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Por isso que agora, mano, cê passou vergonha, isso que é a fita, cê não me entende, por isso que agora é meu requisito, porque você falou que bola na seda, mas mano, minha ampunha é o tipo, você é nativo. Bolo na seda, tá ligado que eu faço, meu fri? Eu posso até bolar na seda, a diferença entre a seda com o KMCNC. Mas, sabe que eu chego? Tá ligado, sua afim é trágica, mas quando eu rimo, a minha mãe é tipo Racionais, é uma fórmula mágica. Cê tentou queimar a gente, mas sabe que essa é a parada, sadraque e mezaque, dentro do fogo, passando, ainda rindo da faca. Essa é a verdade, realmente eu sou fraco, por isso que cê se fudeu, eu sou tão fraco que hoje aqui, não tem ninguém que tenha mais estudante do que eu. E aí, Caldeirão, diferentemente, no silêncio, barulhos, 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 para quem gostou, das rimas do UB, do Enemiro e do Pê, foi isso mesmo, dois a zero? Isso, dois a zero, dois a zero. Aí, olha ele pro japonês e pro PR, certo? Os moleques de margem pra caralho, é isso, ganha a Paulinha. Dá um salve, hein? Com certeza.